Eu tive três dos meus vídeos censurados que eu falei sobre o ex-candidato a vereador por Campinas, Marcelo Matheus, e não tem lei nenhuma que proíba eu de citar o seu nome aqui, porque isso é um fato objetivo, você foi candidato a vereador por quatro vezes por Campinas e fracassou nas quatro, e diga-se ainda de passagem que na última tentativa em 2012 foi uma derrota fenomenal com apenas 700 votos mais um, o seu próprio voto em si mesmo. O que eu quero destacar aqui é o completo tiro no pé que esse ex-candidato a vereador por Campinas, chamado Marcelo Matheus, acabou de dar, porque ele fez um escarcel, como todo mundo sabe na internet, fez inúmeros vídeos e agora simplesmente quer apagar tudo que foi dito sobre a sua própria pessoa na internet. Inclusive retirou os próprios vídeos de campanha, o que é direito dele, mas ele não tem direito nenhum de retirar o que as pessoas publicaram sobre ele, como reação ao que ele fez na internet. É assim que funciona o jogo da internet, ou seja, você sai na chuva pra se molhar. Tá com medo do quê? E o mais emblemático dessa história é que uma pessoa que supostamente gostaria de representar outras pessoas simplesmente não quer saber de ouvir a opinião dessas outras pessoas sobre ele próprio, ou seja, então a gente vê logo que a democracia é uma grande ficção, essa história de representação é um grande engodo, história para boi dormir. Ninguém quer representar ninguém, as pessoas querem apenas assumir cargos públicos, sustentados com o dinheiro de todos. Esse é outro dado objetivo, não tem motivo pra censura aqui. Inclusive, vou deixar minha crítica aqui, a equipe de revisão de vídeos do YouTube que simplesmente aceita qualquer sinalização de qualquer vídeo e rapidamente vai removendo. Eu imagino que são um bando de estagiários que não tem a menor informação, principalmente legal, jurídica, nem sequer entende o que está fazendo ali e simplesmente chega num fim de semana e decide remover sem critério algum, né, vídeos que você, que as pessoas tiveram trabalho pra fazer. Então é simplesmente lamentável quem sai perdendo a internet que fica mais pobre e os vídeos também ficam mais pobres, já que você não pode simplesmente colocar conteúdo válido aqui e muitas vezes você tem que ficar limitado a simplesmente falar dentro dos estritos limites legais, ou seja, isso é o próprio resultado do estatismo, que eu volto a criticar aqui. É ele que promove isso, é ele que promove esse tipo de conflito, é ele que promove a própria censura. Mas, felizmente, a gente está na internet, um meio onde não dá pra uma pessoa controlar, Ah, então, o ex-candidato a vereador por Campinas, Marcelo Matheus, fracassado por quatro vezes, vai ter que engolir que esse conteúdo não sairá da internet. Pode entrar com processo judicial, pode entrar com pedido no YouTube pra remoção, da internet você não vai tirar. E eu vou deixar na descrição os links para vocês acessarem as informações relativas a esse ex-candidato a vereador por Campinas, chamado Marcelo Matheus. São informações públicas, por isso que eu falei, não tem sentido nenhum tirar os meus vídeos, principalmente o primeiro vídeo que eu tinha feito alertando aí sobre essa candidatura. Me baseei em dados públicos, não tem nada privado. Até o processo na justiça que o senhor Marcelo Matheus está sofrendo aí, tendo o seu carro alienado, é um processo público. Ou seja, qualquer pessoa pode citar isso, é público. Então, qual é o problema? Onde isso viola os termos de uso do YouTube? Por citar algo público e notório. Essa é a pergunta. Então, eu fico alerta porque o senhor Marcelo Matheus está perseguindo aí diversos vlogueiros e diversas pessoas que publicaram vídeos aí sobre essa candidatura e está querendo remover tudo. Ele quer apagar o seu passado na internet. Será que ele vai conseguir? Não. Não. Não.